Saudações meus alunos, estamos de volta para mais uma aula sobre Revolução Francesa, a aula de número 34, o qual nós vamos observar o momento mais radical da Revolução Francesa, o movimento mais popular, um dos movimentos mais importantes para a história da própria Revolução Francesa. É uma aula que tem tanto assunto, tanto conteúdo, que dá pena de dar em uma aula apenas. Dava para ficar um semestre inteiro só falando desse período. Mas nós não temos tempo para tudo isso. E vamos lembrar o que a gente já estava tratando nas aulas anteriores, quando a gente estudou o início da Revolução Francesa. A gente abordou na última aula o significado da tomada da bastilha pelo terceiro Estado, que eles demoliram aquela grande prisão que era um símbolo do poder do rei. A importância que teve a declaração dos direitos do homem e do cidadão, que procurava equalizar todo mundo, fazer todo mundo ficar no mesmo patamar. Todos serão cidadãos homens, independente do nascimento. Lembra dessa velha discussão do Estado de nascimento com o Estado de direito. E as mudanças iluministas que vão ser proclamadas na Assembleia Nacional Constituinte e que nós vamos nos aprofundar agora e ver suas consequências fatídicas para a história da França. Qual é o objetivo, então, da aula de hoje, professor? É compreender todas as mudanças do regime político da França, que ela passa a ser de uma monarquia absolutista, ela se torna uma monarquia constitucional e depois ela se torna em uma república. Três tipos de governo diferente em menos de cinco anos. Identificar as vertentes políticas. Quem fez parte dessa revolução? Qual que eram as ideias que eles trabalhavam durante essa revolução? O que eles deram a favor? O que eles deram contos? Todos eles pensavam de maneira igual? Pouco provável, né? E, por último, compreender o contexto que vai levar a revolução ao seu momento mais radical. Certo? Mas vamos, então, pensar aí. Existem dois termos que são muito usados na política hoje em dia. Vocês já ouviram falar, com certeza, desses termos? Deputados, políticos, presidentes falam desses termos. Você já ouviu falar de esquerda e de direita? O que quer dizer ser de esquerda ou ser de direita? Da onde vem esse termo? Não tem nada a ver com você ser canhoto ou destro. Tem a ver com a sua opinião política. Mas qual que é a opinião política da esquerda e qual que é a opinião política da direita? Ao término dessa aula, nós vamos ter essa conclusão. Certo? Como eu falei para vocês, a Assembleia Nacional Constituinte, ao retornar, ela fez a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição Civil do Clero, mas ela ainda estava trabalhando em criar as leis gerais da França, criar a Constituição da França. Essa Constituição, ela fica pronta em 1791. Levou dois anos para ela ficar pronta. Quando ela ficar pronta, ela vai estabelecer que a França, ela vai ser uma monarquia constitucional. Isso é uma monarquia que tem um conjunto de leis e que até o rei tem que obedecer essas leis. O rei não é mais absoluto. O rei, ele também tem deveres com a França. E vai estabelecer que quem poderia criar leis era a Assembleia. O rei não poderia criar leis segundo sua vontade. Ele podia até mandar para a Assembleia uma sugestão. Mas quem ia decidir se a rei valia ou não era a Assembleia. E por último, ela vai estabelecer o voto censitário para membros da Assembleia. Isso é, você precisava comprovar que você ganhava no mínimo uma certa quantidade de dinheiro para você ter direito a votar em deputados ou ser votado como deputado. As pessoas que não ganhassem essa quantidade mínima não participavam da Assembleia. O que cria uma cidadania limitada. Por quê? Todos somos homens e cidadãos, mas alguns são mais cidadãos que outros. porque ao estabelecer essa cidadania que você precisava de ter uma renda para poder votar ou ser votado, eles acabaram estabelecendo os vocês em duas categorias. A categoria dos cidadãos ativos, que tem direito a votar e ser votado, e a dos passivos, que não tem direito de votar ou ser votados. E como que vai acontecer? 15% da população vai ter direitos políticos. 85% não. O que é até um avanço. Se a gente for lembrar que o primeiro estado e o segundo estado, somados, eram 2% da população. Agora a gente aumentou para 15%. Mas ainda tem 85% que não são exatamente homens e cidadãos. Porque não têm direitos plenos. Certo? E essa Constituição vai dizer que nobre e plebe, é só um nome, os nobres, pelo menos, é só um nome. Não tem mudança no estado. Ele é um cidadão também. Se ele tiver renda, ele pode votar. Mas ele pode ser um nobre e pobre, daí ele não pode votar. Certo? Então, vamos para o nosso primeiro quiz. O que significa dizer que o voto é censitário? A. Todos têm direito a voto? B. Ninguém tem direito a voto? C. Apenas quem comprovar renda tem direito a voto? Ou D. Apenas nobres têm direito a voto? Vocês têm uns minutinhos aí para pensar, se aquecer e eu já retorno com a alternativa correta. Apenas quem comprovar. 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 Apenas quem comp Amém. 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 Respondido, meus caros alunos. Então, quando a gente pergunta o que é voto censitário, a alternativa correta é a letra C. Apenas quem comprovar renda tem direito ao voto. Ou seja, você tem que levar até o imposto de renda lá para poder votar. Se você não tiver renda, você não tem direito a votar. E o que a monarquia vai achar disso? Eu trago aí para vocês uma cena. Essa aqui é a Maria Antonieta, princesa da Áustria e esposa do rei Luís XVI. O rei que governava de Versalhes e que o povo levou ele de Versalhes até Tullerri, onde ali ele ficou como prisioneiro. O que esse rei absolutista, que acreditava que era um direito divino dele governar, vai achar dessa nova Constituição da França? Achar dele ter regras para ele governar. E Maria Antonieta, princesa austríaca, de uma outra monarquia absolutista. O que ela vai achar disso também? Bom, segundo a Constituição, o rei e a rainha deveriam obedecer as leis e todas as ordens e deliberações da Assembleia. Será que esse rei conseguiu fazer isso? Mas não. Acostumado em governar de maneira absolutista, ele vai receber aquelas regras da Assembleia, ele vai receber aquelas leis e ele vai querer fazer a vontade dele. Logo, você vai ter rapidamente um conflito entre a Assembleia e entre o rei, um brigando com o outro e ninguém sabe direito quem que governa nessa Assembleia. O rei, ele vai querer seu poder de volta. Só que como ele vai fazer isso? Ele vai, ele planeja uma fuga, sair do Palácio de Tulleri, ir para a Áustria, onde seu sogro era rei. E da Áustria, ele vai pedir auxílio para as outras monarquias invadirem a França e salvarem o seu poder absolutista. Apesar de tudo, na tentativa de fuga, ele é capturado na cidade de Valmi, onde ele é identificado no dia 20 de setembro de 1792. E aí nós temos um grande problema. O rei estava fugindo do país. Certo. Aqui nós temos uma imagem retratando esse período na cidade de Valmi. As tropas do exército revolucionário já estavam na fronteira, enfrentando os austríacos, e o rei tentou passear com a sua carruagem real. Como se nenhum francês fosse identificar a carruagem do rei, passando no meio de um campo de batalha. Certo. Ele acabou sendo identificado, capturado, mandado de volta para Tulleri. Só que agora ele cria toda uma discussão. Ele estava em guerra com a Áustria. E o rei, que governa a França, tentou sair da França para ir para o lado da Áustria. O que a gente faz com uma pessoa que trai o seu país em um momento de guerra? E pior ainda, o que você faz quando o rei trai o país em um momento de guerra? Certo. Então ele vai ser levado para o palácio. E lá ele é feito prisioneiro de novo. A Áustria e a Prússia se desesperam em fazer uma nova invasão. Para conseguir tentar resgatar esse rei. Mas fracassam. Eles não conseguem, não têm sucesso. E aí começa uma grande discussão na Assembleia. O que fazer com o rei? Essa discussão, ela vai acabar criando uma nova forma de governo. Essa nova forma de governo vai ser a Convenção Nacional. Novos deputados são eleitos para formar esse novo governo. A Constituição já estava pronta. A Assembleia Constituinte não precisava mais existir. Agora vamos fazer uma Assembleia de Governo mesmo. Não uma Assembleia para criar o país. Uma Assembleia de Governo. Essa Assembleia vai chamar Convenção Nacional. E ela vai, logo de cara, na primeira reunião, ela declara que a monarquia não era mais necessária. E que a forma de governo vai ser a República. Sim, eles fizeram uma monarquia constitucional. O rei tentou fugir. Então eles acabaram com a monarquia. Já que o rei estava fugindo. Mas eles ainda tinham o rei. O que fazer? Novas discussões. Interessante ressaltar aqui, esse grande quadro em que você tem, em cima, uma espécie de uma toca, chamado barrete, vermelha, que simbolizava justamente a República. As cores nacionais da França, usadas até hoje, que a gente já viu desde a aula 32. E aqui ele fala, a unidade, a indivisibilidade, ou seja, não pode dividir, da República, liberdade, igualdade, fraternidade, ou a morte. Então, a Convenção Nacional vai se reunir para discutir qual o futuro do rei. O que fazer com esse cidadão na República Francesa. E aí, vai se dividir muito essa Assembleia, entre pessoas que vão defender o rei, pessoas que vão acusar o rei, ou estudar várias alternativas. O primeiro grupo que se funda aqui, é os Girondinos. Esse pessoal aqui, era principalmente formado pela burguesia industrial e comercial, o pessoal que tinha bastante propriedade, riqueza, dinheiro. Eles defendiam que o voto deveria ser só para os ricos, que o voto era algo censitário. E defendiam a propriedade privada. E eram contra que o povo participasse da Convenção. Para eles, já tinha feito a Revolução, tinha dado poder para os ricos, já estava resolvido. Na sala da Convenção, eles sentavam-se à direita. O objetivo deles era segurar agora a Revolução. Frear. Não tem que mudar mais nada. Já foi mudado. Já está bom. Não precisa de novas mudanças. Já para o outro lado, você vai ter um outro partido, os Jacobinos, que eram liderados por Robespierre. Esse cara aqui, ele vai defender um governo forte, o voto universal que todo cidadão tem direito a votar, e vai defender que a população tem que participar do governo, tem que votar e ser votada. Ela também tem que ser ouvida. Certo? Onde eles sentavam-se? À esquerda, no fundo da Assembleia. Já perceberam aqui, alunos? Os girondinos sentavam-se à direita, e eles queriam segurar a Revolução. Já os Jacobinos, que queriam mais Revolução, sentavam-se à esquerda. Olha a delimitação esquerda e direita, sendo construída já na Revolução Francesa. Mas não terminou aqui. Você vai ter um outro grupo, os Cordeliers. Esse pessoal aqui vai ter como líder Mará e Dom Tom. Esse pessoal aqui eram mais radicais ainda que os Jacobinos, mas eles ficavam muito juntos, os Jacobinos. Qual que é a diferença deles? É que eles defendiam a participação popular, mas eles defendiam acabar com a propriedade privada. Divida a riqueza de todo mundo, não vamos ter mais rico e pobre. Vamos fazer todo mundo ficar igualzinho. E eles sentavam-se também ao fundo, no alto, à esquerda, na convenção. Então eles conversavam muito com os Jacobinos. E por último você vai ter a Planície. A Planície era formada por deputados independentes, que eles votavam segundo o seu próprio pensamento. Eles não faziam parte de nenhum grupo. Eles às vezes votavam a favor dos Jacobinos, às vezes votavam a favor dos Girondinos. Eles ficavam no centro da Assembleia. Eles eram o centro. Então você vai ter a esquerda radical, a direita, que quer segurar a Revolução, e no centro aqueles que vão de acordo com o balançar da bandeira. Às vezes eles vão para um lado, às vezes eles vão para o outro. Eles não têm uma ideia fixa. Veja que esses termos são usados até hoje na política e não só no Brasil. No mundo inteiro fala-se disso. Uma grande herança da Revolução Francesa. Certo? Aqui nós temos uma ilustração feita em que mostra o Luís XVI sendo julgado pela Convenção Nacional. Certo? Durante seu processo. Como será que fica? Mas antes vamos para a nossa primeira atividade. Durante a Convenção Nacional, tornou-se comum ouvir a expressão de ideias e partidos de esquerda e partidos de direita. Qual a diferença entre a esquerda e a direita no contexto da Revolução Francesa? Vocês têm um tempinho aí para pensar, responder e eu já retorno. a partidos de direita. O new world do mundo é aquilo. Ou seja, a partir do mundo é aquilo que tem. É isso que se transforma. O melhor do mundo é aquilo que tem, ou seja, Amém. 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 Respondido meus alunos, então pessoal, vamos lembrar que isso aqui é uma questão discursiva, a resposta é um texto que você faz livremente, mas alguns pontos você tem que chegar, não precisa estar exatamente igual a minha sugestão. Então os partidos de esquerda, os jacobinos e Caudelier, eram partidos que queriam radicalizar e fazer grandes mudanças, reformas na França, enquanto a direita defendia reformas menores, que não deveria ser radicalizado, que já estava bom do jeito que estava. Essa vai ser a diferença clássica de esquerda e direita. Hoje não é exatamente a mesma coisa, certo? Você vai ter outros tipos de partidos de esquerda hoje em dia, mas essa foi a primeira definição que veio, certo? Então como ficou o rei? Bom, após intenso debate, discussões, assembleia e votação e argumentos e acusações, por 683 votos dos 121, o rei foi condenado à morte por traição. Ele perdeu o seu julgamento, certo? Em janeiro de 1793, ele foi guilhotinado em praça pública e sua cabeça exibida ao povo. Usou-se esse novo instrumento de matar chamado guilhotina, o qual é uma grande lâmina que desce de uma grande altura e corta rapidamente a cabeça da pessoa. Segundo alguns médicos da época, ele dizia que era uma maneira mais humana de matar. A lâmina cai e tudo que a pessoa sente é uma leve sensação de frescor na cabeça. E a rainha? Também. Igualmente acusada por traição, Maria Antonieta foi executada logo em seguida também. Sua cabeça exibida ao povo, que não gostava nem um pouco dela, certo? A partir daí você começa o processo de radicalização, não temos mais rei. E os jacobinos passam a se tornar muito populares. Os codeliers vão se aliando cada vez mais aos jacobinos. E os jacobinos começam a querer fazer um governo deles. Um governo revolucionário, radical e popular. E eles criam na convenção um novo órgão, que é o Comitê de Salvação Pública. Onde ficavam os deputados mais importantes e praticamente eram eles que tomavam todas as decisões da convenção. Eles que mandavam. Nesse comitê participavam Robespierre, Marat, Danton, Sanjus e vários outros grandes nomes da Revolução Francesa. Mas eles vão se sentir ameaçados. Se até o rei tentou fugir da França, imagine o resto. Se até o rei tentou trair. Para fazer isso, eles vão criar o Tribunal Revolucionário. Ele julgava, condenando a pena de morte, qualquer um que tentasse trair a Revolução. Então era um julgamento e a pena dele era só uma. A pena de morte. Se você traiu, fez alguma coisa errada, morto. Para enfrentar os exércitos austríacos, prussos, que atacavam ainda, e espanhol, que também atacava a França nesse momento. Lembre-se que esses reis ficaram ameaçados ainda mais agora que eles ouviram que o rei foi decapitado, eles passaram a atacar a França. Para fazer isso, eles vão decretar o alistamento em massa dos cidadãos franceses. Todos os franceses com idade, entre 18 e 25 anos, tinham que ser alistados no Exército. Eles vão conseguir apenas aumentar 300 mil a quantidade de soldados que eles tinham para enfrentar. E é nesse período, nas Batalhas de Paris, que vai ser tocado pela primeira vez o hino nacional da França, a Marseleza. Até hoje, seu grande hino, e um hino da Revolução. Porque havia muito problema também na economia, devido às revoltas, eles vão tabelar os preços dos alimentos de primeira necessidade, para que ninguém cobrasse muito caro pelo trigo. Isso o povo gostou, segurou o preço. E vão aumentar os salários das pessoas. Até agora, tudo ótimo, o povão gostou. Claro que os girondinos não estavam gostando muito disso, mas o povo, eles estavam tendo todo esse apoio do povo. Mais que isso, eles vão se aproveitar dos nobres e do clero que tinham fugido da França, levando suas joias e riquezas. E eles vão aproveitar que as terras desses nobres estavam vagas, eles vão fazer uma reforma agrária na França. Vão dividir toda a terra deles e vender ou até mesmo doar para pequenos camponeses sem terra, fazendo assim uma nova agricultura para a França. Vão abolir a escravidão nas colônias francesas. Creio que é a primeira vez nesse curso de segundo ano do Médico que vocês estão ouvindo falar de acabar com a escravidão. Foram os jacobinos que pensaram isso primeiro. E isso vai gerar uma grande revolta na colônia francesa do Haiti, que nós vamos falar posteriormente. E eles vão instituir a escola primária pública obrigatória. Primeiro, o governo a dizer que todas as crianças têm que ir para uma escola. Têm que aprender, ler, escrever e de preferência aprender iluminismo. E vamos então para a atividade de vocês. O Comitê de Salvação Pública, quando chefiado por Robespierre, ordenou uma mobilização em massa. Adotou rigorosas medidas econômicas, controlando a produção e fixando os preços, bem como o nível máximo do salário. E instituir tribunais revolucionários para eliminar os adversários da revolução. Esses acontecimentos correspondem a que fase da Revolução Francesa? Vocês têm aí uns momentinhos para pensarem, decidirem e eu já retorno com a resposta correta para vocês. O Comitê de Salvação Pública, quando chefiado por Robespierre, ordenou uma mobilização para os adversários da Revolução Francesa? O Comitê de Salvação Pública, quando chefiado por Robespierre, ordenou uma mobilização para os adversários da Revolução Francesa? O Comitê de Salvação Pública, quando chefiado por Robespierre, ordenou uma mobilização para os adversários da Revolução Francesa? O Comitê de Salvação Pública, quando chefiado por Robespierre, ordenou uma mobilização para os adversários da Revolução Francesa? O Comitê de Salvação Pública, quando chefiado por Robespierre, ordenou uma mobilização para os adversários da Revolução Francesa? Amém. 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 Respondido, meus alunos, gostaria então de aproveitar esse momento para lembrar a todos vocês de acessar o Google Class, responderem o link número 1, a atividade obrigatória que conta como presença para vocês nessa aula e sempre manterem o contato com o professor de vocês, ainda mais porque um assunto tão interessante como esse, com certeza o professor tem mais coisas a esclarecer para vocês. E a resposta desse nosso exercício, Robespierre, qual foi o período de governo que ele participou? Foi a alternativa B, a Convenção Nacional, que durou de 1792 a 1795, certo? Então é apenas esse período de três aninhos que ele governou. Mas vai haver um problema no governo dele. Embora ele vai iniciar muito popular, com muitos apelos, pode ajudar a população, melhorar o preço do alimento, conseguir organizar um exército de defesa, os girondinos se ressentiam. E eles já estavam começando uma perseguição pelo Tribunal Revolucionário contra os girondinos. Então um dos mais radicais, Marat, foi assassinado em sua banheira. Quando Marat, que era um ídolo popular, todo mundo adorava os discursos do Marat, o radicalismo dele, ele é assassinado por uma girondina, Charlotte Corday. No momento do assassinato dele, Robespierre acha que tem que radicalizar mais ainda o julgamento. E ele vai criar a lei dos suspeitos. Com a lei dos suspeitos, praticamente ela dizia que se você era suspeito, é porque você fez algo errado. Ou seja, o fato de você ser suspeito já valia para que o Tribunal Revolucionário julgasse você e executasse em menos de 24 horas. Isso aí vai levar o julgamento por traição a uma grande quantidade de pessoas. E a guilhotina nunca vai parar. Precisava-se ilustrar a guilhotina de tanto que ela era ousada. Então, vamos para o nosso quiz. Entre os motivos que levaram à radicalização da Revolução Francesa e à instauração do período terror, podemos citar Vocês têm uns minutinhos para responder e já retornamos. Vocês têm uns minutinhos para responder e já retornamos. Vocês têm uns minutinhos para responder e já retornam. Amém. 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 Respondido, alunos. Esse exercício foi fácil. Alternativa de letra D, o assassinato de Mará. Isso vai levar à radicalização do processo. Mas essa radicalização, ela vai ser muito radical. Eles começam julgando os girondinos. Depois eles começam a julgar comerciantes. Depois eles começam a julgar qualquer pessoa que faz qualquer coisa errada. Até o momento que eles começam a julgar os próprios jacobinos. Robespierre mandou guilhotinar Danton por traição à Revolução. Isso que era um grande amigo dele. E esse processo vai levando tanto que com o tempo todo mundo começa a ter medo da Revolução. O povo começa a ter medo. E aí Robespierre perde todo o seu apoio. Em 1794, se aproveitando disso, os girondinos dão um golpe. E conseguem prender o Robespierre, mandar ele para o Tribunal Revolucionário por trair a Revolução e guilhotinar o próprio Robespierre. O que traz para vocês mais uma atividade. Vocês têm um textinho para ler e as alternativas. Já retorno com a resposta para vocês. E aí 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 Amém. 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 A alternativa para esse exercício, então, é justamente a letra C. Pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da Revolução. Então, como que nós estudamos essa aula? Nós vimos essa aula no período mais radical da Revolução. Próxima aula a gente fala do período seguinte em que eles voltam a frear a Revolução. Mas o que nós vimos aqui objetivamente? A radicalização e a execução da família real francesa. A organização dos partidos políticos já nessa nova república, a primeira república francesa. E como essa república rapidamente foi levada ao terror, que acabou resultando numa reação dos girondinos que acabam conseguindo retornar ao poder. E esse aí foi o conteúdo da aula de hoje. Aguardo vocês para a próxima aula onde continuaremos falando de Revolução Francesa. Muito obrigado. Revolução Francesa. Revolução Francesa.